Fala galera, beleza? Vinícius Rodrigues aqui. Hoje trago pra vocês uma aula de técnicas de dedilhado no violão. Essa aula foi elaborada especialmente para violonistas iniciantes. Então se você está iniciando no instrumento, esse vídeo é pra você. Fica até o final, pra você não perder nenhum dos exercícios que eu vou passar. E também eu vou passar uma progressão harmônica bem simples, pra você já sair no final desse vídeo tocando os exercícios juntamente com essa progressão. Beleza? Vamos à aula! Então pessoal, como eu disse, nesse vídeo eu trago uma aula de técnicas de dedilhado para violonistas iniciantes. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like pra você ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo pra outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Se você já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ative aqui o sininho pra você ficar por dentro de todas as videoaulas que eu tenho passado, tanto de violão quanto de guitarra. Beleza? Esses dias aqui eu também postei no meu canal uma videoaula de como se tocar e gechar no violão. E esse vídeo vai estar aparecendo aqui em um desses lados aqui no card. Assim que você terminar de fazer essa aula aqui, corre lá nesse vídeo, porque essa aula aqui vai ajudar muito a você a praticar essa levada de gechar no violão. E eu aproveito também pra indicar aqui no card uma playlist aqui do meu canal que se chama Dicas de Levada. Lá você vai encontrar alguns vídeos em que eu ensino diversas levadas e possivelmente você vai encontrar algum conteúdo que seja muito útil pra você. Quando acabar esse vídeo, corre lá também. Vamos lá. Me acompanha aqui nesse quadro que está aparecendo pra vocês. Todos os exercícios que eu vou passar aqui estão organizados em um compasso binário. E esse quadro está representando graficamente um compasso binário. O que é um compasso binário? Um compasso binário é um compasso de dois tempos. E como vocês podem ver aí no quadro, na parte superior destacada em rosa, nós temos escrito primeiro tempo, segundo tempo. Na parte inferior, nós temos a contagem do compasso. Nós temos os números 1, 2 e a letra E. Vamos entender o que é isso. O número 1 e o 2 é o que a gente chama de tempo. E a letra E é o que nós vamos chamar de contratempo. Faça esse movimento junto comigo. Quando as nossas mãos encostarem uma na outra, a gente está no tempo, nos números. Quando as nossas mãos subirem, nós estamos no contratempo, na letra E. Desse modo. 1 e 2 e. 1 e 2 e. 1 e 2 e. Beleza? Isso ajuda a gente a visualizar melhor e sentir o compasso binário. Perceba também que nós temos duas sílabas no quadro. A sílaba TÁ e a sílaba TÚ. A sílaba TÚ é referente ao toque com o polegar. Esse toque aqui. A sílaba TÁ está representando o toque com o indicador, médio e anelar. Os três tocados ao mesmo tempo. Esse toque. Bem, eu vou começar a passar aqui o primeiro exercício e eu sugiro que você tenha ao lado um metrônomo. Se você não tem um metrônomo, um aparelho físico, você encontra metrônomos online, até aplicativos para celular e até mesmo no próprio YouTube você vai achar o metrônomo em alguns vídeos. Eu indico você fazer a primeira vez o exercício sem o metrônomo para você conseguir fazer com uma certa regularidade. Depois que você perceber que conseguiu alcançar uma certa regularidade no toque, você escolhe uma batida por minuto, um BPM, e começa ali a treinar com o metrônomo. Eu vou sugerir aqui nesse vídeo que você comece sempre por 50 BPMs, ou seja, 50 batidas por minuto. Primeira coisa, você deve posicionar o seu dedo indicador, médio e anelar nas três cordas de baixo. Dedo anelar na primeira corda Mi, dedo médio na segunda corda Si, dedo indicador na terceira corda Sol. E eles vão ficar parados por enquanto. E a gente vai começar a fazer os exercícios com o polegar. Nós vamos usar dois tipos de toque. O toque sem apoio e o toque com apoio. Repare bem para você entender o que é um e o outro. No toque sem apoio, a gente toca a corda e o dedo polegar fica meio que flutuando aqui perto das cordas. Veja. E agora vai ficar mais claro quando vocês verem um toque com apoio. O toque com apoio a gente toca e o dedo polegar apoia na corda exatamente abaixo. Desse modo. Então vamos lá. Sem apoio. Com apoio. Sem apoio. Com apoio. Os toques com o dedo polegar vão estar sempre no número 1 e no 2. Então vamos ao exercício 1. Meus três dedos já estão aqui posicionados e eu vou começar a tocar a sexta corda com o meu dedo polegar sem apoio. Agora eu vou colocar o metrônomo com 50 BPMs para vocês verem como fica. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Agora a gente faz a mesma coisa na corda Lá. Toque com o polegar sem apoio. Com o metrônomo. 1 e 2 e 1 e 2 e E a mesma coisa na corda Ré. Polegar sem apoio. 1 e 2 e 1 e 2 e Agora no próximo exercício nós vamos fazer as três cordas tocando duas vezes em cada corda. Desse modo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 1 e 2 e 1 e 1 e 2 e 1 e 1 e 1 e 2 e Agora a gente faz a mesma coisa com apoio. Começa primeiro só na corda 6. Polegar com apoio. com o metrônomo. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Polegar com apoio na corda 5. Com o metrônomo. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e E do mesmo modo que a gente fez sem o apoio, agora a gente vai fazer com o apoio nas três cordas, tocando duas vezes em cada corda. sobe 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Bem, essa foi a primeira parte dos exercícios A gente usou apenas o polegar Você pode fazer esses exercícios o quanto você quiser Você pode descer, subir, descer, subir, descer, subir Várias vezes Depende do quanto de tempo que você tem para estudar diariamente Também deixo a dica aqui É legal que você use um cronômetro Você comece a treinar sabendo o quanto você vai utilizar nesses exercícios O quanto de tempo você vai utilizar nesses exercícios De repente você tem uma hora para treinar por dia Então você pode colocar 15 minutos para todos esses exercícios E depois estudar outras coisas Enfim, isso é um pouco de cronograma que eu posso adiantar aqui para vocês Mas esse assunto também fica para um próximo vídeo que a gente pode aprofundar um pouco mais O próximo exercício é um exercício de posicionamento dos dedos Indicador, médio e anelar A gente não vai fazer nenhum som A gente só vai posicionar como nós já estávamos posicionando os dedos O anelar na corda Mi O médio na corda Si E o indicador na corda Sol Feito isso Em seguida a gente sobe os dedos Para as cordas de cima Então o anelar vai para a corda Si O médio vai para a corda Sol E o indicador vai para a corda Ré E a gente vai ficar intercalando Descendo e subindo Descendo e subindo Sem tocar, apenas posicionando os dedos Dessa forma Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce E agora a gente vai tocar de fato O dedo indicador médio e anelar Primeiramente a gente vai tocar só as três cordas de baixo Corda Mi Si E Sol Aqui como eu disse Você pode deixar o dedo polegar livre Ou deixar solto Ou deixar aqui apoiado na corda Onde você desejar Como no exercício do polegar Ainda nós vamos tocar apenas no número 1 e 2 Nós ainda não estamos tocando no contratempo Na letra E Então é só puxar os três dedos juntos Sempre no número 1 e no 2 Desse modo Com o metrônomo Em seguida a gente faz a mesma coisa nas cordas de cima Na corda Si Sol E Ré Com o metrônomo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e E agora a gente vai fazer duas vezes em cada posição Duas vezes nas três cordas de baixo E duas vezes nas cordas logo acima E vamos ficar subindo e descendo Desse modo Sobe Desce Sobe Desce Sobe Vamos fazer uma vez com o metrônomo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Beleza pessoal? Estão me acompanhando? Volto a dizer Vocês podem repetir esses exercícios quantas vezes vocês quiserem E adaptar no tempo que você tem para estudar diariamente Agora vai ficar um pouco mais legal A gente vai juntar o polegar com o dedo indicador médio e anelar E agora repare bem aqui no quadro que a gente vai começar a tocar no contratempo Nas letras E O polegar vai estar sempre nos números 1 e 2 Ou seja, a sílaba Tu que está representando o polegar vai estar sempre no 1 e no 2 E o toque com indicador médio e anelar vai estar sempre no contratempo, nas letras E Então a sílaba Tu que representa esse toque vai estar sempre nas letras E Primeiramente vamos fazer os toques com o polegar sem apoio Vou fazer uma vez com o metrônomo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e A mesma coisa começando da corda 5 Polegar sem apoio Com o metrônomo E a mesma coisa começando da corda 4 Polegar sem apoio 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e E agora a gente faz subindo e descendo nas três cordas de cima Ainda com o polegar sem apoio Tocando duas vezes em cada corda Desse modo Você pode fazer quantas vezes você achar melhor Você pode fazer quantas vezes você achar melhor Com o metrônomo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Logo em seguida nós vamos fazer a mesma coisa fazendo polegar com apoio Então começando na corda 6 Então começando na corda 6 Na corda 6 Na corda 6 Perceba o dedo agora está apoiado Com o metrônomo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e Com o metrônomo Agora a gente vai fazer na corda 4, na corda Ré O polegar com apoio na corda 4 Não deixe mais nesse momento o dedo indicador médio e anelar Apoiado nas cordas de baixo, nas três primeiras cordas Porque quando você apoiar o polegar Ele vai apoiar exatamente na corda Sol Que é a corda que o indicador puxa Então deixe esses três dedos soltos Pode deixar próximo aqui, não deixa muito solto não Deixa próximo das cordas Então você toca o polegar Apoia E puxa Toca o polegar com apoio E puxa Toca o polegar com apoio E puxa Vamos fazer com o metrônomo E Dois E Dois E Dois E Dois E Dois Dois E Agora, como a gente fez também lá no polegar sem o apoio Nós vamos fazer agora com o apoio Descendo as três cordas Corda 6, corda 5 e corda 4 junto com o indicador médio e anelar. Desce o Mó. Sobe. E você pode descer e subir quantas vezes você quiser. Vou fazer com o metrônomo. 1, E, 2, E. 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 Toda vez que eu faço com o metrônomo, pessoal, eu estou usando 50 bpm, ou seja, 50 batidas por minuto. Se ainda assim isso estiver difícil, estiver um pouco rápido, você vai lá no metrônomo e diminui. Diminui para 45, para 40, até você encontrar um andamento confortável para você. Bem, agora a gente vai juntar alguns desses exercícios com uma progressão harmônica. Muito simples. Apenas três acordes. Mi menor. Dó maior. E Ré maior. Você pode acompanhar aqui nos diagramas dos acordes, se você ainda não está habituado com esses acordes. O mais importante é você saber onde está o baixo desses acordes. O Mi menor, o baixo é na corda 6, na corda Mi. O Dó maior, o baixo é na corda 5, na corda Lá. O Ré maior, o baixo, é na corda 4, na corda Ré. Então, agora nós vamos fazer o polegar sem o apoio na sequência dessa progressão harmônica. Desse modo. De novo. De novo. Fazer uma vez com o metrônomo. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Agora a gente faz a mesma coisa com o apoio no polegar. Desse modo. De novo. De novo. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Então é isso pessoal, esses foram os exercícios do dedilhado que eu escolhi para essa aula. Se você ainda tem alguma dúvida, volte o vídeo algumas vezes, até você memorizar todos os exercícios. Faça quantas vezes você preferir. Se você já sabe fazer outros acordes, treine também esse mesmo exercício usando outros acordes, fazendo outras progressões para variar e ficar um pouco mais divertido o seu estudo. E é isso, se você assistiu até aqui e gostou dessa aula, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Se você já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as outras aulas que eu tenho postado aqui semanalmente nesse canal. Beleza? Ah, aproveita e vai assistir esses outros vídeos aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!